Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos relembrar um dos finais mais marcantes para muitos game maníacos, geralmente acima dos 30 anos de idade que jogava videogame na década de 90, um dos finais mais marcantes, justo que Super Mario World já vinha com Super Nintendo quando você comprava. No meu caso, ele veio também, porém eu não comprei o Super Nintendo novo, eu já comprei usado e para mim foi uma grande realização na época, eu tinha 16 anos ainda quando eu consegui comprar o meu primeiro videogame que foi um Super Nintendo e esse eu não lembro direito, mas eu acho que foi um dos primeiros finais que eu vi nos consoles. Então, nada mais gratificante que relembrar esse final aí, é muito legal, muito da hora, para você fazer ali as 96 saídas e praticamente atingir 100% do game, matar o Copa ou o Bowser para quem preferir e você vê este finalzinho aí, os créditos é impressionante, é muito gostoso, quem lembra na época, na adolescência, lógico que agora se a gente for zerar não é a mesma coisa, lógico, não é a mesma coisa, porém na época era muito legal, era muito gratificante você ver isso aí, só quem teve um Super Nintendo na época vai poder descrever aí a sensação como era legal, como era gostoso, você derrotar o último chefe e você poder ver esse final aí, que nem hoje, por mais simples que seja, hoje a gente vê uma simplicidade incrível, mas na época era um negócio assim, incrível, um negócio assim de outro mundo e olha quando eu comprei meu Super Nintendo já tinha, já tinha feito anos que o Super Mario World tinha sido lançado né, eu comprei em 1998, tá aí o Super Mario World foi lançado aí junto com Super Nintendo em 1991, me corrijam aí se eu tiver errado, tá, e foi muito gratificante rever esse final aí, tá aí então, os personagens, é o nome dos personagens também, que a gente nunca memoriza né, a gente sempre dá aqueles nomes que a gente mesmo, aqueles nomes que a gente mesmo batiza né, os personagens, que nem Yoshi, tem gente que fala dinossaurinho, outros falam cavalinho, a gente nunca chamava de Yoshi, eram poucos ali que chamavam de Yoshi, só um exemplo aí, então tá aí ó, Mega Molly, o Rex, Banzai Bill, tá aí o Dino Reno, Dino Church, Mask Kupas, muito legal, um dos primeiros jogos aí que eu zerei então, do Super Nintendo, juntamente aí com Street Fighter 2, Turbo, Final Fight 3, tá, quando eu comprei meu Super Nintendo, veio com esses cartuchos aí, eu lembro que eu queria o Donkey Kong Country 3, é só que eu não consegui, não consegui comprar aí, é, o dono ele até tinha um cartucho, mas ele não quis ceder pra mim na época, eu lembro ainda que eu comprei o Super Nintendo por 120 reais, lembro até hoje, é um negócio muito marcante aí que a gente não, não esquece, esses foram cartuchos então, aí pra jogar o Donkey Kong Country 3, na época a gente emprestava de outros coleguinhas, que né, que também tinha Super Nintendo, aí eu joguei também Super Mario World 2, tá, só que como era emprestado, às vezes você não podia ficar muito tempo com cartucho, tá, e como aqui é uma cidade, quer dizer, na verdade é uma cidade muito pequena, não tinha muita variedade na locadora da época, eram poucos cartuchos que tinha, e daí a gente, pra conseguir os cartuchos, aqueles mais raros, a gente tinha que ter, é, tinha que ter amigos, conseguir amigos aí que tinha Super Nintendo também, daí a gente sair procurando pela cidade quem tinha Super Nintendo e tal, pra poder, é, pra poder alugar. Então chegamos ao fim então, tá, e é isso aí, se você gostou de relembrar, deixe seu gostei, se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo, beijo do nego.